Sim, mas eu não me conformando, eu não me dava de estar no agulho porque o tempo passa, sabe, o tempo passa, repetia, com tanto compromisso que eu sei que ele tem, aí eu esquecia, olha, sem pau, sem foda, eu ia ser aqui direto a mão, é, graças a Deus, é, quando eles chegaram aqui, eu falei com ele, foi em 3 de maio, em 3 de maio, em 3 de maio que eu falei com ele, o telefone, aí eles disseram, olha, em julho nós estamos querendo dar uma volta, aqui está tudo lá, sabe, a gente não quer o cheiro, a próxima, não sei porquê, olha aí, ela está só na boa, agora ela vai fazer uma, uma pose, uma pose, e aí se o mané conversar, não é, com o telefone e tal, daí eu vim em meio de maio e falei com ele, E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.